AHZ Então já pega o caderninho pra anotar aí, vamos se preparar porque vocês não querem perder a data de absolutamente nada, porque a fase 4 acabou. Isso significa que a partir de agora nós vamos ver uma nova fase do universo cinematográfico Marvel, o que inclui seus filmes e suas séries do Disney+. Beleza? Então começando agora no dia 17 de fevereiro já, já tá chegando aqui pertinho, nós temos Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania. O terceiro filme do Homem-Formiga e da Vespa que vai trazer o grandissíssimo, o poderosíssimo, o perigosíssimo Kang o Conquistador. Existem aí rumores de que o Kang vai aparecer no filme, mas ele não é o verdadeiro vilão do filme. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer, quem é que vai ser esse grande vilão, então se não vai ser o Kang. A questão é que Kang o Conquistador é o grande vilão desse grande arco do universo cinematográfico Marvel. Ele é o sucessor do Thanos, né? O que Thanos foi das três primeiras fases, Kang é agora nessas próximas fases que virão. Outro filme da fase 4 que nós já temos confirmação de data é Guardiões da Galáxia Vol. 3, que estreia no dia 5 de maio. O terceiro filme da franquia de Guardiões da Galáxia, esse ano tá aí que é questão de mandar o terceiro filme de trilogia, né? Começamos ali com o terceiro filme do Homem-Formiga, aí depois a gente vai com o terceiro filme de Guardiões da Galáxia. Mas este filme, ele é o último da franquia Guardiões da Galáxia. James Gunn já tinha avisado que seria o último. Vários atores também já estão se despedindo dos seus personagens. Por exemplo, Dave Batista já falou que é a última vez que ele vai interpretar o Drax nos cinemas. Inclusive, ele mesmo disse que ele tá dando graças a Deus que ele vai parar de interpretar o Drax porque ele quer fazer outras coisas mais dramáticas, mais profundas e etc. E também calha muito com o fato de que o James Gunn, que é o grande idealizador da franquia Guardiões da Galáxia, agora ele é o chefe da DC Comics. Então já não faz muito sentido ele estar ali na Marvel e talvez a Marvel Studios não queira um outro diretor na frente da franquia Guardiões da Galáxia, hein? Então essa é a despedida do James Gunn e de vários outros atores e da franquia Guardiões da Galáxia no dia 5 de maio. Não perca. Agora vamos para as séries do Disney Plus que ainda vão estrear agora nesse primeiro semestre de 2023. Ainda sem data específica, mas já programado agora para esse primeiro semestre, nós temos a segunda temporada de What If? Que é a série de animação da Marvel que estreou no ano passado e que trouxe várias realidades diferentes mostrando o universo de zumbis, mostrando o universo onde Thor era um festeiro, e entre vários outros tipos de universos paralelos espalhados pelo multiverso. Supostamente, a primeira temporada de What If? não tem nenhuma ligação canônica com o universo cinematográfico da Marvel. Uma aparição ali, outra ali, mas nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma citação, nada que aconteça realmente em What If, foi importante para você ver absolutamente outras coisas que vieram no universo cinematográfico da Marvel. Talvez, depois de Doutor Estranho no multiverso da loucura, e a gente sabendo que a saga grandiosa da Marvel agora é a saga do multiverso, não sei, não garanto que a segunda temporada seja tão desprendida assim quanto a primeira temporada foi. What If? foi uma série que foi um tanto quanto criticada pelas pessoas quando lançou a primeira temporada, porque ela era fraquinha, vamos dizer assim. Talvez uma segunda temporada traga episódios muito mais incríveis, muito mais interessantes. Outra série que também não tem data programada, ainda certinha, não tem uma data definida, mas também está para o primeiro semestre, é Invasão Secreta. Uma das séries mais aguardadas dessa nova fase, porque é a adaptação de um dos arcos mais famosos dos quadrinhos da Marvel, onde os Skrulls se disfarçavam dos heróis e personagens da Marvel e ficaram disfarçados por anos. Então, é uma série que vai trabalhar muito a espionagem, essa coisa de não dar para confiar em ninguém, e vai trazer de volta Samuel L. Jackson no papel de Nick Fury, entre outras estreantes ali no universo cinematográfico Marvel, como Emilia Clarke, a famosa Daenerys de Game of Thrones. Partindo para julho, no dia 28 de julho mais específico, nós temos a estreia de The Marvels, o segundo filme da Capitã Marvel, que dessa vez vai contar com a presença de Kamala Khan e Monica Rambeau. Kamala Khan, que esteve na série Miss Marvel, e Monica Rambeau, que esteve na série de WandaVision, que todas as três são Capitãs Marvel, vamos dizer assim de uma certa maneira. Mais uma vez, muitas pessoas estão muito ansiosas para assistir esse filme, principalmente por conta da interação dessas três personagens. Muito específico, aí eu posso estar sendo um pouquinho parcial nesse momento, posso estar deixando minha opinião particular falar mais alto, mas eu acredito que muito disso vem das pessoas estarem ansiosas para ver Kamala Khan no cinema, interagindo com a Carol Danvers, interagindo com a Monica Rambeau, explorando mais os poderes da Miss Marvel, e explorando mais o que é a primeira confirmada mutante do universo cinematográfico, Marvel. No segundo semestre de 2023, nós também temos a segunda temporada de Loki. A primeira temporada foi aclamadíssima por muita gente, foi uma das séries favoritas de muitas pessoas da fase 4 da Marvel, e que deixou muitas perguntas no ar, principalmente envolvendo linhas temporais, envolvendo multiverso, envolvendo Kang, e que agora nós vamos ter essas respostas na segunda temporada. Eu espero que nós tenhamos essas respostas, porque a segunda temporada vai estrear depois de Homem-Formiga com Antumânia, ou seja, a gente já vai saber quem é o Kang. A gente já vai ter visto o Kang nos cinemas, então pelo amor de Deus que essa segunda temporada tenha respostas. Mais uma vez, Loki, a segunda temporada estreia ali no comecinho do segundo semestre, mais ou menos. Entre o primeiro e o segundo semestre. Mais ou menos nessa época também nós vamos ter a estreia de Echo, a personagem que apareceu primeiramente na série do Gavião Arqueiro. Tem ali toda aquela relação com o Rei do Crime, etc. E agora com a volta do Demolidor, oficialmente para o universo cinematográfico Marvel, já que ele apareceu na série da She-Hulk. Se é uma personagem que tem ligação com o Rei do Crime, já tem até confirmado que o Demolidor vai aparecer nessa série também, então nós podemos ver mais dessa expansão desse universo urbano do universo cinematográfico da Marvel. Um pouco mais para o fim do ano nós temos a estreia de Coração de Ferro, a série que vai trazer Riri Williams, que teve ali sua estreia no filme Pantera Negra Wakanda para sempre. Nós tivemos ali o comecinho de como ela cria as armaduras dela, como vem essa vontade de criar uma armadura parecida com a do Tony Stark, etc. E nós vamos ver a série que também está sendo bastante aguardada por algumas pessoas que queriam sempre ter visto a estreia de Riri Williams, uma personagem tão icônica, uma personagem tão querida, no universo cinematográfico Marvel, e que já em Pantera Negra Wakanda para sempre, ela foi sensacional. E para finalizar o ano ali, no finalzinho, nós vamos ter a estreia de Agatha Coven do Caos, que vai ser a série spin-off de WandaVision, tendo Agatha Harkness. Eu, mais uma vez, eu estou deixando a minha opinião pessoal falar mais alto aqui, mas é a série que eu estou mais ansioso para ver. Eu quero muito ver a série da Agatha, porque Agatha Harkness foi uma das maiores, melhores e mais incríveis edições que nós tivemos no universo cinematográfico da Marvel, e eu não posso me cansar de ver mais de Agatha Harkness. Então não esquece de deixar nos comentários o que você está mais ansioso para ver. Se você quiser conversar sobre essas estreias comigo nas minhas redes sociais, todos os meus arrobas são arroba ou Mike Santana, dois N, se lembre-se muito bem disso aí. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Fui!